A conta das ruas de São Paulo. Nossa! Quem é o motorista que trafega pela cidade dirigindo o carro mais caro do mundo, o carro mais caro do Brasil? Você disse o mais caro? É. Nossa! O nome, as pessoas até sabem. Ou acham que sabem. Qual o nome? O homem é identificado como Júnior. Ah, mas aí ficou muito genérico. Ninguém sabe. Não. Então alguém falou, ah, não sei, ah, então é Júnior. Ah, não. Mas ele só se apresenta de capacete, com viseira escurecida, evitando que seu rosto seja visto. Ninguém sabe como é que é a cara dele. Ah, para, mano. Júnior tem uma coleção de carros de luxo. Ah. Recentemente foi visto dirigindo um Bugatti Chiron Sport, avaliado em 50, eu disse 50 milhões de reais. Nossa! Por uma avenida de São Paulo. Ah, será que não era alugado? Então. Júnior. Tudo é um mistério na vida de Júnior, o milionário. Hum. O Bugatti, esse Bugatti que ele estava dirigindo, só teve 500 unidades fabricadas no mundo. Nossa. E uma é dele. Além dele, Júnior também tem, atenção, uma Ferrari LaFerrari, que é avaliada em 45 milhões de reais, uma McLaren P1 e um Porsche 718 Spyder. Uau. Os carros ficam guardados em um galpão na cidade de Itu, no interior de São Paulo. Nossa, queria dar um rolê com ele. Ele até demorou. Eu queria, pô. E ninguém sabe quem é o Júnior. Cara, ele já deu entrevista para canais de automobilismo. Só que ele vai de capacete. Ele não tira. Ele aparece de capacete, você não vê o rosto porque a viseira é preta. Olha. É. Coideira, cara. Ou, será que ele já pagou as prestações do carro? Porque senão ele pode estar fugindo do carro. Pesta. 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 Pesta.